Juntos somos mais E seja você também um elo forte Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade Este programa está no ar Pela sua rádio Rio de Janeiro Informação, esporte, alegria Dicas para o seu dia Cultura, direito do consumidor Vida animal Tudo isso a partir de agora No seu programa Mulher Brasileira Mulher Brasileira Mulher Brasileira Excelente quarta-feira para todos nós Já está desde cedinho aqui na Rádio Rio de Janeiro Que legal, hein? Que bom que você está aqui com a gente Acompanhou o Música e Mensagem com a Vânia Veio com o Claudio Soares Ou melhor, com o Claudio Ferreira É muito Claudio nessa emissora E agora está aqui com a gente no Mulher Brasileira Então seja bem-vindo e seja bem-vinda Se chegou agora também está valendo Obrigada por estar aqui com a gente Curtindo o conteúdo da Rádio Rio de Janeiro Pessoal trabalhando aqui para trazer E levar sempre o melhor para você Que está aí do outro lado Seja pelo seu radinho Ou pelo seu smartphone Ou pelo notebook, computador O que importa é estarmos juntos Sempre compartilhando esse conteúdo De paz, de felicidade, de fraternidade Um conteúdo que toda família pode ouvir A Rádio Rio de Janeiro é aquela rádio que você sabe Que vai ligar e vai ouvir coisa boa Informação e conteúdo relevante para você Então você sabe, pode acompanhar a gente Tem o site rádio rio de janeiro .am.br Lá você pode ouvir ao vivo Pode assistir ao vivo também Em todas as redes sociais Para você acompanhar a gente Facebook, Instagram, Twitter e Youtube Para procurar é só colocar lá no campo de pesquisa Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Número 1400 Aí você encontra a gente Fácil, fácil Aí no Youtube você se inscreve Né, Cleber? Bota lá, inscrever-se Que aí toda vez que a Rádio Rio de Janeiro Postar algum vídeo no Youtube Você vai receber no seu e-mail A notificação de que tem conteúdo novo Na nossa página do Youtube No Facebook, Instagram e Twitter É só seguir Né, e aí vai acompanhando As fotos de bastidores Vai acompanhando os conteúdos, né Às vezes tem vídeos engraçadinhos Né, para você conhecer aí Os bastidores da Rádio Rio de Janeiro Como a gente trabalha Né, e como a gente procura sempre Levar o melhor para você E acompanhar ao vivo no Facebook Já sabe, né Sim, é verdade Estamos ao vivo Na página da Rádio Rio de Janeiro Lá no Facebook Pode assistir a gente Se quiser, fica estéreo, né Ouve no radinho E assiste no Facebook Tudo junto Né, então Pode vir para cá Vem mandar sua mensagem Esse programa é feito especialmente para você Eu te espero pelo 3386-1400 Ou pelo WhatsApp 9 8486-7633 Talvez ou pelo Facebook O que está acontecendo E tirar suas dúvidas Que bonitinho O Clever Eu não aguento Ele me pega de surpresa com essas vinhetas, gente E para quem está aqui pertinho de mim Já desejo, claro, sempre um ótimo dia Pessoal da produção Pessoal do jornalismo Na assistência de estúdio A Cinta Mendes Que está aqui comigo A Leila Quintanilha Que atende sua ligação com muito carinho Muita simpatia Um ótimo programa para todos nós, né, gente E na mesa de áudio Clever Ferreira Bom dia, Clever E bom dia para você Que está aí do outro lado Eu aguardo sua mensagem E seu carinho Para eu poder te mandar um beijão de volta Muito obrigada por estar com a gente Aqui na rádio Rio de Janeiro Mulher Brasileira no ar até às 11 Rio de Janeiro no ar É super astral e bom Você é a rádio que me faz companhia No meu dia a dia É sensacional Mulher Brasileira Rádio Rio de Janeiro é um show Construindo um mundo melhor Levando alegria pro seu coração No pique da emoção Bom dia Rádio Rio de Janeiro é um show Construindo um mundo melhor Levando alegria pro seu coração No pique da emoção MULHER BRASILEIRA MULHER BRASILEIRA MULHER BRASILEIRA MULHER BRASILEIRA MULHER BRASILEIRA Quando chega a noite Quando chega a noite E você pode chorar Há uma luz no túnel Dos desesperados Há um cais de porto Pra quem precisa chegar Eu tô na lanterna Eu tô na lanterna Dos afogados Eu tô te esperando Ver se não vai demorar Uma noite longa Uma vida curta Mas já não me importa Basta poder te ajudar E são tantas marcas Que já fazem parte Do que eu sou agora Mas ainda sem me virar Eu tô na lanterna Dos afogados Eu tô te esperando Ver se não vai demorar Oh, oh, oh Uma noite longa Uma vida curta Mas já não me importa Basta poder te ajudar Eu tô na lanterna Dos afogados Eu tô te esperando Oh, oh Eu tô na lanterna Eu tô na lanterna A gente já viu Paralamas do sucesso Lanterna dos afogados Vou aproveitar aqui Pra fazer o quiz O pessoal tá escrevendo Aqui pro WhatsApp 984-867-633 Já tá mandando Tchauzinho E bom dia Lá no Facebook Estamos ao vivo Na página da Rádio Rio de Janeiro No Facebook Você pode assistir Curtir Compartilhar E mandar seu recadinho Aproveita pra compartilhar Todo o conteúdo Da Rádio Rio de Janeiro Vamos espalhar Essa mensagem Pelos amigos Pelos familiares Vamos espalhar o bem Que é o que importa Olha, o quiz de hoje É o seguinte É fácil, hein Quantos dias a mais Tem um ano bissexto De um ano comum Quantos dias a mais Tem um ano bissexto? A, 1 B, 2 C, 5 É Quantos dias a mais Tem um ano bissexto, gente? 1 letra A 2 B Ou 5 C Fácil demais, né? Vamos participar Participa aqui do quiz comigo Vamos brincar E se divertir E trocar conteúdos Bom dia Beijinhos E participar do quiz Pode pedir música Fique à vontade Que a Rádio Rio de Janeiro Todo mundo Prepara sempre o melhor Pra levar o melhor Pra você Querido ouvinte Que tá aí do outro lado Deixa eu fazer uma pausa Daqui a pouco eu venho Com as mensagens Pessoal que tá escrevendo Pelo WhatsApp Pessoal que tá mandando mensagem Pelo Facebook Estamos ao vivo Na página da Rádio Rio de Janeiro No Facebook Já já eu já venho Com os recadinhos Que vocês já estão escrevendo Já agradeço o carinho De todo mundo 9 horas 10 minutos Felicidade Alegria Aventura Boa música Conteúdo Informação Rádio Rio de Janeiro Rádio Toda família Pode ouvir Atenção Você que deseja Anunciar a sua empresa Serviços Produtos Ou eventos Na emissora Da fraternidade Ligue agora Para Rádio Rio de Janeiro AM 1400 Aqui Você será ouvido Anuncie agora E aproveite os descontos Entre em contato Pelo telefone 21 3386 1404 Estamos esperando por vocês Se você ainda não atualizou o seu CPF No cadastro do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro Ligue para o telefone 21 3386 1422 Ou envie os seus dados Com o CPF Telefone de contato Endereço completo Para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Caso ainda não tenha tido tempo Para atualizar o seu cadastro Você poderá fazer o seu pagamento mensal Por depósito avulso Em uma de nossas contas Nos bancos do Brasil Bradesco Itaú E Caixa Econômica Federal Veja em nosso site Os números das agências e contas www.radiorriodejaneiro.am.br Muito obrigada Se você é participante Do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro E não receber o boleto bancário Até o dia 10 de cada mês Para realizar a sua contribuição mensal Entre em contato conosco Para que possamos enviar Uma segunda via do boleto Para isso Ligue 0 operadora 21 3386 14 422 Ou envie mensagem para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Lembre-se Não recebendo o boleto bancário Entre em contato Para emitirmos A segunda via do boleto E continuarmos juntos Na família Rádio Rio de Janeiro Já está nas bancas O jornal Correio Espírita Leia na edição de julho Reencarnação Enigmas e dilemas As duas estradas Cristo oferece a escolha Do caminho a seguir Saiba mais Sobre o que sentem os espíritos Além da morte E as limitações Ao acervo do espírito Esta e outras notícias Você encontra no jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone Dois sete dois um dois cinco zero cinco De segunda a sexta Ou pelo site Correio Espírita ponto org ponto BR Voltamos a apresentar Mulher Brasileira Matheus Sampaio Matheus Sampaio já está aqui com a gente Vai trazer as notícias Sobre as barcas Hoje Bom dia Matheus Bom dia Adriana Muito bom dia Para todos os ouvintes Da Rádio Rio de Janeiro A operação da CCR Barca Segue sem alterações Esta manhã Uma ótima opção Para quem sai de Linteró Em direção ao Rio O movimento É intenso Na praça Laribóia Mas não possui Filas de acesso A estação Os intervalos das viagens São de dez minutos Na estação Charitas Na zona sul de Linteró As travessias para o Rio Acontecem a cada vinte minutos A próxima viagem Do Cocotá Para a Praça Quinta Está programada Para as nove horas e vinte minutos E a próxima saída Da ilha de Paquetá Condestina ao centro do Rio Será às nove horas e trinta minutos Na CCR Barca As Matheus Sampaio Obrigada pelas informações Matheus Bom dia e bom trabalho Igualmente Adriana Bom dia Bom dia Mulher brasileira Direto da redação E já estou aqui com a Lohane Alvim No estúdio para trazer notícia Para os nossos ouvintes Bom dia Lohane Bom dia Adriana Tudo bem? Tudo ótimo Olha as contas de 2017 Do Crivella Irão ao plenário do TCM Nesta quinta-feira Vamos saber mais com ela Com a Lohane Isso mesmo Adriana A prestação de contas de 2017 Do governo Crivella Será apreciada Pelo Tribunal de Contas Do município Em meio a crise Que se instalou Na prefeitura Saiu no diário oficial De terça-feira A convocação do TCM Da sessão Para as onze horas da manhã Desta quinta-feira Dia doze Os dados mostram Que o município Encerrou 2017 Com um déficit De um bilhão E quatrocentos milhões De reais Já os gastos Com o pessoal Não estouraram Limite previsto Na lei de responsabilidade Fiscal Essas despesas Consumiram 56,29% Da receita Corrente líquida Do município do Rio Sendo que o teto É de 60% E o poder executivo Gastou 52,88% Sendo 54% O máximo permitido Por outro lado Significa que a prefeitura Já passou o sinal amarelo Após a análise O TCM Dará o seu parecer Favorável Ou recomendando Ao legislativo A rejeição das contas A palavra final Será da Câmara Dos Vereadores Lohane Alvim Para Mulher Brasileira Obrigada pela notícia Lohane E ela volta já já Com mais pra gente Até já Felicidade, alegria Aventura, boa música Conteúdo e informação Rádio Rio de Janeiro Rádio que toda a família Pode ouvir Mulher Brasileira Mulher Brasileira Dicas da produção Sempre as melhores dicas Pra você, ouvinte Aqui da Rádio Rio de Janeiro Que é a Tamir Sempre trazendo pra gente Bom dia, Tamir Bom dia, Adriana Bom dia, amigos e ouvintes Vamos então A dica de hoje, né? Vamos O Centro Cultural Do Banco do Brasil Recebe até o dia 15 de julho A amostra Cinefoot Extraordinário As sessões gratuitas Apresentam longa-metralhes Do Brasil, Uruguai, Alemanha Itália, Rússia e Argentina Os filmes são exibidos De quinta a domingo Às cinco da tarde E às sete da noite O Centro Cultural Do Banco do Brasil Fica na rua Primeiro de Março Número 66 No centro do Rio Então vamos aproveitar Meso Brasil, né? Fora, mas o pessoal Gosta de futebol Brasileiro gosta de futebol Então vamos aproveitar Aí esses filmes, né? Que vão falar sobre tudo E mais um pouco E claro, gente Como eu sempre digo Vamos aproveitar Os nossos centros culturais Vamos Aproveitar o Centro Cultural Banco do Brasil Dos Correios Enquanto ainda existe Ali pertinho E vamos prestigiar A cultura da nossa cidade Do nosso país, né? Obrigada pela dica, Tamiris Até amanhã Até amanhã Rádio Rio de Janeiro Momento Espírita Aqui no Mulher Brasileira Clésio Tapete Reencarnação Somos todos Somos todos E o Céu E o nosso destino É a nossa perfeição Nascer, morrer Renascer, nascer, morrer Renascer, nascer, morrer Renascer E progredir sem cessar E progredir sem cessar E progredir sem cessar Um dia nós seremos como os anjos do céu E o caminho é o amor E o caminho é o amor e a reencarnação Em cada vida aprendemos mais um pouco a amar E se erramos nossos erros temos que consertar Nascer, morrer Renascer, nascer, morrer Renascer, nascer, morrer Renascer E progredir sem cessar E progredir sem cessar E progredir sem cessar Renascer, morrer Renascer, nascer, morrer Nascer, morrer, renascer, nascer, morrer Renascer, nascer, morrer, renascer E progredir sem cessar E progredir sem cessar E progredir sem cessar Clécio Tapete, que também é compositor desta música Reencarnação Vou aproveitar aqui pra ler as primeiras mensagens que já estão chegando Pessoal mandando bom dia Ó, vou começar com o WhatsApp, ok? 984867633 Pessoal que tá mandando mensagem pra cá Sônia Reis, mandando uma linda mensagem de bom dia Saúde, paz, harmonia e luz É, Sônia, é o que a gente precisa E a gente tem que levar isso sempre dentro da gente, né? Poder espalhar aí pelas pessoas e pelo mundo Maria Edith da Taquara também mandou uma linda mensagem de bom dia Que o nosso dia seja muito abençoado E assim vai ser, Maria Edith Final de telefone 0017 Mandou mensagem também A Delermínia de São Gonçalo Ela escreveu aqui, ó Eu e minha prima Anideia estamos na escuta desse programa cheio de bênçãos Muito obrigada Ela disse que é da família e da fraternidade Que bom, Adelermina Obrigada, viu? Espero que vocês gostem bastante do programa de hoje Patrícia Valente Patrícia, olha Você mandou pergunta pro Dr. Marcos, né? Vamos fazer o seguinte? Patrícia, vamos combinar aqui nós duas A gente vai anotar sua pergunta Pra poder passar pra ele Direitinho pra ele pesquisar pra você E aí semana que vem ele te responde Combinado? Então a gente vai anotar aqui A produção anota a pergunta E aí a gente passa pra ele Semana que vem você fica ligadinha aqui Que ele vai responder a sua pergunta, ok? Mário Sérgio Jolari Mário Sérgio Mandando um bom dia pra todo mundo Adriana Cintia Leila Clever E todos os funcionários da Rádio Rio de Janeiro Obrigada, Mário Sérgio Nosso companheirão aí Sempre aqui com a gente E trazendo, às vezes, notícias sobre o trânsito Compartilhando informações A Índia Lopes Fofíssima lá de Belfort Rocha Mandando aquele bondi esticado Que eu adoro Oi, bom dia Drique a todos A emissora da Rádio Rio de Janeiro Que tem um lindo dia A resposta é 1 Obrigada por participar do quiz Índia Ela respondeu 1 A letra A do nosso quiz E ela queria ouvir a música Do Carlinhos Conceição Usina de Amigos Vamos anotar aqui, tá Índia A gente vai ver Eu não sei se tem uma na frente Eu não lembro A Cintia tá ligada Se eu já olhei pra Cintia Ela já, opa Já me deu ok O que que ela já tá monitorando, Índia Mas de qualquer forma Já vamos anotar aqui seu pedido, ok? A Sandra Monegalli Aqui sempre com a gente Bom dia, Adriana E todos da rádio Linda mensagem florida Adorei o desenhinho, Sandra A resposta é letra A Mais um dia Ela quer que a gente parabenize A filha Raquel Monegalli Que faz aniversário hoje Parabéns, Raquel Ela disse assim, ó Sandra disse pra você, viu Sua mamãe disse Filha, te amo muito E disse que as flores são pra florir Os corações E muitos beijos Então, flores pra gente Pra sua filha também Beijos pra gente Obrigada, Sandra E muitos beijos pra sua filha A Raquel Então, tudo de bom pra vocês duas Viu? Desejo muita coisa Tudo de melhor pra vocês duas Ok, Sandra? Eu... Ah... Daqui a pouco eu venho com as mensagens do pessoal Do Facebook Agora tem Cláudia Lopes e Willy Barros Quando Penso em Jesus Toda vez que eu penso em Jesus Meu coração se acende no meu peito Toda vez que eu sinto essa luz Iluminando a minha mente O meu corpo Pareço furtua Quando penso em Jesus Eu sinto o par Quando penso em Jesus Minha alma se percuma numa doce vibração Os meus pensamentos Se transformam E eu sinto que dentro do coração Vai surgindo Vai crescendo Um sentimento diferente e puro Me enchendo Me enchendo Me elevando Transcedendo todas as fronteiras E o mundo inteiro é alegria Colorido como uma manhã de sol Quase grito de tanta felicidade Meu sorriso não demora a descontar Quando penso em Jesus Só quero amar A CIDADE NO BRASIL Que é o amor E o que cerra Amém. 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 A emissora que promove educação integral do homem. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. Mande sua mensagem de voz ou texto para a Rádio Rio de Janeiro. Passando as informações do local onde o trânsito está complicado, você poderá colaborar ajudando o próximo nosso WhatsApp. 984-86-7633. 984-86-7633. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 1422 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, ligue para o telefone 21 33 86 1422 ou envie os seus dados com o CPF, telefone de contato, endereço completo para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br. Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências de contas www.radioriojaneiro.am.br. Muito obrigada. Onde está meu título? Todo ano de eleição rola a mesma pergunta, mas em 2018 seu título está na mão. É só usar o app e-título, simples e rápido. Você pega o seu celular ou tablet e baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu e-título precisa ser usado junto com o documento oficial com foto. Não falei? Seu título está na mão. É a justiça eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. O Rio amanheceu cantando Ouvido a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade Voltamos a apresentar Mulher Brasileira Chegou a hora da Nádia do Couto Vale Sempre trazendo conteúdo importante pra gente E pelos caminhos da educação Pelos caminhos da educação Com Nádia do Couto Vale Olá, amigo ouvinte, que segue conosco pelos caminhos da educação Você conhece aquela música da Amélia, uma das mais conhecidas expressivas músicas do cancioneiro popular brasileiro Em que o cantor ou o compositor diz Não vê que eu sou um pobre rapaz? O que quer dizer isso? Ele está dizendo de como ele se vê na sua existência, nos seus atos e na sua condição O que é isso? Ele tem consciência da sua existência Mas ele quer que a Amélia também tenha consciência E como ele é pobre, existe aí uma relação ética, não é mesmo? Filosoficamente falando, consciência é o sentimento que cada um tem de sua própria existência e de seus atos Exatamente como aqui nessa música Inicialmente, consciência, filosoficamente falando Mas agora, em um sentido psicológico Desenvolve-se com a memória e um retorno sobre si mesmo Nesse caso, é necessário que se suspenda a ação Quer dizer, se desconsidere a ação Para que a consciência possa fluir Possa se desenvolver Mas a consciência possui também um sentido moral Nesse caso, se identifica com o sentido de dever Na verdade, quem fez esta colocação no campo da filosofia foi Immanuel Kant Que viveu no século XVIII Já Rousseau, que também viveu no século XVIII Em sua obra Emílio, no capítulo IV, é librada Consciência e instinto divino Em sua obra Crítica da razão prática Kant mostra que a lei moral É a mais profunda possibilidade de nosso ser Nesse sentido, é que o imperativo categórico É uma realidade absoluta de nossa liberdade De nossa verdadeira destinação Quer dizer, o imperativo categórico Designa o comando obrigatório da moral A moral nos obriga a fazer aquilo Manifesta-se em nós pelo sentimento de uma impossibilidade De agir de outro modo Quer dizer, mesmo que nós queiramos Nós não conseguimos mais fazer de forma diferente Esse é o imperativo categórico Fica mais ou menos na linha assim Do deve fazer porque é o seu dever fazer Deve porque deve Se opõe a um outro tipo de formulação também de Kant Que é o imperativo hipotético Ele não é absolutamente obrigatório É assim, quer ver? Se você quer ser feliz Bem, então você deve fazer isso Mas não é obrigatório Ou então, se você quiser estar preparado Ser hábil, vencer na vida Então, você deve fazer isso Se quiser Mas não é obrigatório No outro caso, é obrigatório Porque é um dever moral diante do outro Portanto, a consciência É a consideração Ou o reconhecimento de algo exterior Como um objeto Uma qualidade Uma situação Ou seja Ou seja A consciência de um objeto É um ato É claro que quando nós dizemos Ah, ele não tem consciência Por isso que rouba Que furta É exatamente porque ele Não está reconhecendo Esse algo exterior Como alguma coisa Que represente para ele Alguma importância Ou então A consciência É a consideração Ou o reconhecimento De algo interior Como por exemplo As modificações Que nós experimentamos No nosso próprio eu Isso Como a inconsciência moral Essa é Uma situação Importante Que nós precisamos Definir De uma vez por todas Para sabermos O que é Nosso dever fazer Sem poder usar Opção Ou então Quando nós temos Opções No imperativo Hipotético Eu sou Nádia Do Couto Vale Lindo dia Grande abraço Para você Até amanhã Se Deus quiser Aqui Pelos caminhos Da educação Até lá Mulher Brasileira Já quero agradecer As mensagens Pessoal que está escrevendo Aqui pelo Whatsapp Para o Whatsapp 984-86-7633 Pessoal que está ligando Também 3386-1400 Pessoal liga para cá E fala com a Leila E claro Pessoal do Facebook Está acompanhando a gente Ao vivo Pela live do Facebook Oizinho para vocês Obrigada pela companhia Daqui a pouco Eu vou ler os recadinhos De vocês Vou repetir o quiz Aqui para você Poder participar Quantos dias a mais Tem o ano bissexto? Hein? Fácil demais Não é não? Ó A 1 B 2 C 5 Quantos dias a mais Tem o ano bissexto? 1 Letra A 2 B Ou 5 C Participe Pode mandar seu bom dia Sua mensagem Pode pedir música também Que ele já Deixa aqui anotadinho Guardado para tocar para você E aguarde sua participação Ou pelo Whatsapp Ou pelo telefone Ou pelo Facebook Aproveita Compartilhe aí A página da Rádio Rio de Janeiro Com seus amigos Compartilhe o conteúdo Da página da Rádio Rio de Janeiro Para a gente espalhar aí Bastante coisa boa Pela nossa timeline Vamos parar de postar coisa ruim Colocar corrente falsa Que é o que mais eu estou vendo por aí É corrente falsa Vamos espalhar coisa melhor Vamos combinar nós dois Aqui Eu e você Aí do outro lado Que está curtindo no Facebook E também Pessoal do Whatsapp Viu 9h40 E agora Em dia Com a saúde Hoje é o dia Que todos os ouvintes Esperam Aguardam Com ansiedade Ficam felizes Quando chega a quarta-feira Que é dia Do Dr. Marcos Sterne Tirar nossas dúvidas Sobre fitoterapia Para a gente poder Ter esse auxílio Das ervas E das coisas naturais Junto aos nossos tratamentos Ou até De repente Se você consegue Poder fazer até sem remédio Só com os naturais Mas Lembre-se sempre que Se for alguma coisa Mais séria Ou mais importante Procure seu médico E pode auxiliar Com as ervas Né Dr. Marcos Sterne Bom dia Bom dia Adriano de Souza Bom dia Ouvinte da Rádio Rio de Janeiro É Dr. Marcos Vamos às dúvidas De hoje Né É Verdade Do Luiz de Niterói Existe alguma erva Que melhore a catarata? Olha Luiz Eu vou te dar Umas dicas De pessoas Que melhoraram Mas você não Deve De deixar De procurar Seu Oftalmologista Nós temos O colírio De Cinerada Marítima O colírio De Eufrásia O colírio De Santa Luzia O trevo Cheiroso Você pode Também Fazer um chá Do trevo Cheiroso E procurar O seu médico É muito importante Luiz Porque hoje A operação De catarata Está sendo Muito fácil De ser Realizada Tá? Ótimo Doutor O Vanderlei Melo Do Meir Pergunta Doutor Marcos Onde posso Encontrar Cápsulas De equinácea? Olha Vanderlei Você está No Meir No Meir Tem muitas Farmácias De manipulação Tem casas De ervas E não é difícil Você encontrar Mas se você Tiver dúvida Tiver dificuldade Faça contato Com a produção Eles poderão Dar Meu telefone Meu telefone Para Ajudá-lo Ok Meu amigo Vanderlei É Boa sorte Aí Vanderlei É só Dar uma Pesquisadinha Eu acho Que você Encontra Na sua área Tem bastante Farmácia Você mesmo Enéas De Andrade Lá De Bras De Pina Pergunta Qual erva Alivia A dormência Na sola Dos pés Olha Essa pergunta Também é muito Boa Porque nós Temos Pode fazer um Chá Das sementes Do girassol Por que não Das flores Da camomila Hortelã Pimenta Também As flores De tilha As folhas Da framboesa E você Pode fazer Por exemplo Um pé Delúvio Deixar os pés De molho Com uma Infusão Das flores De camomila Durante os Quinze minutos Você vai ver Que em poucos Dias Vai acabar Com essa Dormência Meu amigo Tá bom Joia Doutor A Mara De São Gonçalo Pergunta Quais os Benefícios Do chá Da casca De nozes A casca De nozes É um poderoso Diurético Ele elimina O excesso Do líquido No organismo Ele Também Ele promove A desintoxicação Do organismo Ele é digestivo É bom Para gastrite A prisão De ventre Também Ele abaixa A taxa Normaliza A taxa Do colesterol Ele elimina As toxinas Do organismo E as pessoas Que fumam Que estão intoxicadas Com esse Mal do cigarro Então Ele é ótimo Para desintoxicar Os fumantes Ele elimina Aquelas placas De gordura De gordura De gordura No organismo Você pode fazer Uma decocção O que que é Uma decocção Pegar Duas colheres De sopa Da casca De nozes Bem picadas Para três copos D'água Server 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 Durante Dez 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 Minutos Em recepimento Tampado Coe e beba Uma xícara De chá Três Vês ao dia Você vai ver Que maravilha Que resultados Você vai ter Mara Tá Que ótimo, doutor. A Ana Valéria de Souza de Realengo pergunta se pode tomar o chá de abageru, pois ela tem pressão alta. Quais são os benefícios do abageru e quantas vezes por dia? Essa pergunta é maravilhosa também, Ana Valéria, porque ela normaliza em pouco tempo a diabetes, para reumatismo, para plenorragias, leucorreias, problemas de senhoras. Então, mas para diabetes, você vai ver os resultados bons em pouco tempo e não mexe nada com a pressão se você não abusar nas doses que nós estamos recomendando. Tá bom? Tá ótimo, doutor. A Jurema da Penha pergunta se a casca do ovo torrada e moída é boa para os ossos. Nem há dúvida. Pergunta maravilhosa. Rica, ela é rica em cálcio. Você pode tomar uma colherzinha de café, as refeições, estoporose, raquitismo, pacambra, olha, gengiva sangrando, dentes frágeis. Você pode muito bem pegar a casca dela, a torrada, tá entendendo? E utilizar, como eu falei há pouco, uma colher de café com leite, como se fosse uma farofa nas suas refeições. Os resultados são muito bons, muito bons mesmo, tá? O Alex de Bangu pergunta qual chá é bom para desintoxicação? Nós temos, eu lembro, vamos ver, cardomariano, o dente de leão, alcachofra, otomilho, por que não sabugueiro, sete sangrias, agenciana, e o nosso chá verde que é utilizado há muitos anos pelos chineses com resultados muito bons e nós aqui podemos também utilizá-lo para desintoxicar o organismo e eliminar essas toxinas que fazem mal às pessoas. Ok, Alex? Legal. A Ana Cláudia, de Belforrocho, pergunta qual a melhor erva para o tratamento da anemia? Ana, a anemia é a redução da hemoglobina, ou se não, as células vermelhas no organismo, é falta de ferro, então você, é falta de ferro, magnésio, no nosso, porque é importante para o nosso metabolismo, então você vê que nós temos, vamos ver, o agrião, cana do brejo, carapiá, coentro, por que não espinafre, serralha, por que não fazer uma sopinha gostosa de lentilha nesses dias de frio, que também vai ajudar a suprir a falta de ferro no organismo, tá bom? É, aí Ana Cláudia, aproveita aí esses dias de frio, já faz a receitinha que o doutor está passando para você, aproveita. É, doutor Marcos, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação, muito obrigada por ajudar sempre os nossos ouvintes, né, tirando as dúvidas do pessoal e ajudando a, quanto mais falar de coisa natural, né, a gente não precisa de tanto remédio assim, né, doutor? Obrigada. Ok, Adriana, e nós estamos aqui presentes para ajudar os ouvintes da nossa querida Rádio Rio de Janeiro. Um bom dia e sucesso de sempre. Obrigada, doutor, até semana que vem. Se Deus quiser. Agora tem o Rapa Anjos. Apresentação Adriana Souza Vem algum lugar pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim, pra quem tem fé. A vida nunca tem fim, não tem fim, é. Se você não aceita o conselho de respeito, resolveu seguir, ir atrás, cai coragem, só que você sai de espantagem. Se você não aceita o conselho de um livro antigo, pra te provar e mostrar que a vida é linda, pura, sofrida, carente, em qualquer continente, mais boa que se viver em qualquer lugar. Vem algum lugar pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim, pra quem tem fé. Vem algum lugar pra relaxar, eu vou pedir pros anjos cantarem por mim, pra quem tem fé. A vida nunca tem fim, não tem fim. Olhar, 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 olá, 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 olá Carente em qualquer continente Mas boa de se viver Em qualquer lugar Pode até Gritar, gritar Pode até Barulho então fazer Ninguém vai te escutar Se não tem fé Ninguém mais vai Te ver Vigna Seu olhar Sobre nós E cuidar Inclinar Seu olhar Sobre nós E cuidar Inclinar Seu olhar Sobre nós E cuidar Inclinar Seu olhar Sobre nós E cantar Pra você conhecer Pra relaxar Pra você ver Os anjos cantarem Pra você Pra dizer Pra você Pra dizer Pra você Pra dizer A gente ouviu o Rapa cantando Anjos aqui no Mulher Brasileira Deixa eu falar com os nossos ouvintes queridos Gente, chegou pergunta pro Dr. Marcos Tanto pelo WhatsApp, quanto pelo Facebook Não se preocupem, a gente vai anotar tudo aqui A produção, as meninas Vão anotar tudo direitinho Pra passar pra ele, semana que vem, fiquem ligados Que aí ele responde as dúvidas de quem tá escrevendo hoje Combinado, estamos combinados, ouvintes Combinadíssimos, né Acho que eu tenho alguns segundos Pra ler algumas mensagens Deixa eu falar pro pessoal do Facebook Oi pessoal do Facebook Obrigada por estar assistindo a gente aqui ao vivo Olha, Cristina Alvim mandou o dedão pra cima Oi Cristina Sertório Júnior Diz que a rádio web ficou fora do ar A gente já passou esse probleminha pra parte técnica Viu? Sertório, obrigada por avisar Sônia Margarida Lopes Muito bom o programa, obrigada Sônia Rita Chagas O olhinho de coração que eu adoro Que eu não consigo fazer ainda Eu vou imprimir Eu vou imprimir, vocês vão ver só Ilma Amaral Ela quer ouvir Carlinhos Conceição Santa Casa Santa Elizabeth Ederli Bom dia Beijo Elizabeth Bom dia pra você Já coloquei algumas mensagens em dia aqui Já já eu volto com mensagem do Facebook Mensagem do WhatsApp também Obrigada pelo carinho de todo mundo, viu? Porque vou ter que fazer a pausa Porque chegou a hora A hora de ficar muito bem informado Com o Plantão Rio Notícias Claudio Soares, ó Já tá aqui do meu lado Eu volto já Rádio Rio de Janeiro Fazendo você muito mais feliz Rádio Rio de Janeiro No Rio 955, o Brasil indica o Conselho Para a Reserva da Biosfera do Cerrado Após mais de duas décadas Pontão Rio Notícias Após uma passe ontem à tarde Em cerimônia no Palácio do Planalto O novo ministro do Trabalho Caio Luiz de Almeida Vieira de Melo Disse que o ministério Tem que ser extremamente técnico Perguntado se será necessário Fazer uma revisão nos cargos da pasta Após a terceira fase dessa operação Deflagrada pela Polícia Federal Que afetou a cúpula do ministério O novo ministro afirmou Que se as mudanças forem necessárias Elas vão ser feitas No entanto, Caio Vieira de Melo Ressaltou que se os indicados políticos Tiverem capacidade técnica Eles permanecem no cargo Lei orçamentária deve ser votada Nesta quarta-feira O Congresso Nacional vai votar Nesta quarta-feira Os pareceres com relação ao projeto de lei Das diretrizes orçamentárias É possível que o texto já seja Deliberado no plenário O último passo necessário Antes da sanção do presidente Michel Temer O senador Dalírio Beber É o relator da matéria E destaca que a grande quantidade De incentivos fiscais E as despesas obrigatórias Que dobraram de valor em oito anos São dois pontos que acabam Pressionando as contas públicas Para amenizar a situação O texto prevê o congelamento De reajustes para o funcionalismo público E endurecimento nas regras Para novos incentivos fiscais O parecer de Beber Prevê o déficit primário De R$ 139 bilhões Que equivale a 1,8% Do PIB brasileiro De acordo com o Ministério do Planejamento Outro ponto Destacado pelo relator Dalírio Beber No texto Está ligado A transparência Nas contas públicas O projeto exige Que os conselhos De fiscalização De profissões Divulguem trimestralmente Na internet Os orçamentos Resultados de auditorias Independentes E salários Dos dirigentes Reportagem Rafael Costa E o goleiro Martin Silva Retornou hoje Aos treinos com o Vasco Após mais de um mês A serviço do Uruguai Que disputou a Copa da Rússia O time cruzmaltino Volta a jogar na segunda-feira Diante do Bahia Em São Januário Não jogou de volta Das oitavas de final Da Copa do Brasil E na ida O Vasco perdeu Por 3 a 0 Além disso A diretoria vascaína Já tem encaminhada A renovação Com Andrés Rios Caderneta de poupança Com aniversário Hoje 0,3719% Dólar no câmbio comercial R$ 13,7960 Para a compra E R$ 13,7975 Para a venda Rio e Niterói Com o céu Parcialmente nublado Temperatura estável Umidade do ar 77% E para amanhã A previsão aqui no Rio É de céu nublado Nesse momento Na ilha do Governador 19 graus E após 25 anos Após ter sido criada Para ajudar na preservação Da biodiversidade E desenvolvimento sustentável A Reserva da Biosfera Do Cerrado Enfim Ganhou seu Conselho Deliberativo Formado por representantes De órgãos governamentais Instituições de pesquisa E da sociedade civil organizada Esse Conselho Vai ser o responsável Por aprovar E coordenar A estrutura do sistema De gestão de reserva Bem como Elaborar os planos De ação E propor projetos Estratégicos Para a consolidação Da área delimitada Nessa primeira gestão Que terá um mandato De dois anos O Conselho Deliberativo Da Reserva Da Biosfera Do Cerrado Será composto Por 23 representantes Entre titulares E suplentes No Rio 959 Próxima edição 10h55 E você Continua ouvindo O programa Mulher Brasileira Na comunicação De Adriana Souza Olá amigos da Rádio Rio de Janeiro Eu sou Odair Zanella Da Zanatura E estou trazendo Depoimentos Sobre o bioósteo Se você sofre Com dores ósseas Ouça Eu sou Aladir Conceição Mendes Moro na Vila Gustavo O que eu tenho é Bursite Tem dinite Nos dois ombros E osteoporose Na coluna E tentei Usar o produto Biose Adorei Estou ótima Graças a Deus Tenho 70 anos Deu muito certo Livre-se Você também De dores ósseas Ligue agora Para Zanatura O telefone 3942 2252 Se você está Fora da cidade Do Rio de Janeiro Lembre-se 0 operadora 21 3942 2252 Bioósteo É o fim Das dores ósseas Voltamos a apresentar Mulher Brasileira Gastronomia Tudo de bom E hoje eu converso Com a nutricionista Valéria Cristina Menezes Trazendo uma recita Ótima pra gente Que é Grissini Que é aquela tentação Que a gente Ah, vou comer só um Aí quando vê Já comeu 20 Bom dia Valéria Bom dia Adriana É verdade É verdade É assim mesmo Que a gente começa Eu peguei a salmozinho Aí levo o pote Tudo pro sofá Vamos nos ingredientes Do Grissini Vamos lá Vamos lá Uma e uma xícara Um terço de xícara De chá De farinha de trigo Integral Uhum Uma e um terço De xícara De chá De farinha De aveia Uhum Uma colher de chá De sal Pode ser o palmarinho Por exemplo Uhum Meio tablete De fermento biológico 200 ml De água Legal Duas colheres De sopa De azeite português Extravergem Uhum Quatro folhas De manjericão E meio ramo De alecrim Picados Duas colheres De sopa De farinha De linhaça Marrom Uhum Seis gramas De semente De chia Uma colher De sopa De gergelim Branco A gente deixa ele De molho Antes de usar Porque ameniza a fibra E uma clara de ouro Uhum Vamos lá Como é que a gente faz E uma tigela A gente vai misturar As farinhas E o sal Uhum A gente coloca Um fermento Que a gente dissolve Numa água morna Uma água morna Uns 200 ml E adiciona O restante Dos ingredientes É muito simples Olha que beleza A gente trabalha a massa Até ela ficar bem homogênea Ficou homogênea A gente cobre com filme plástico E deixa descansar por 30 minutos Descansou A gente abre a massa Em uma superfície Polvilhada Com um pouco de farinha Com uma faca A gente abriu a massa Com uma faca A gente vai cortar tiras De um centímetro e meio Mais ou menos Forra uma assadeira Com papel manteiga Com um forno pré-aquecido A 180 graus A gente torce Essas tirinhas Fazendo o formato Do glicine Que é um pãozinho Torcido Uma espiral Coloca na assadeira Asse por 15 minutos Ou até ficar dourado E aí usa o patê Que você queira usar E é delicioso Como você falou É um problema Mas é um problema Mas é um problema saudável Porque é farinha de aveia Tem a linhaça Então vale a pena fazer E ter esse comer de manhã No final da tarde Com um chazinho Ou um cafezinho Vai cair super bem Né Valéria? Exatamente São as escolhas saudáveis Que a gente pode fazer E continuar comendo Com prazer É com certeza Deixa o contato pra gente O telefone é 979-596-871 E aí tem algum site? Não? E eu estou atendo Lá o Grupo Caminho Em Anchieta Realengo E Lilópolis Beleza Muito obrigada Mais uma vez Você sempre trazendo Receitas ótimas pra gente Pros nossos ouvintes Aí Valéria Obrigada E semana que vem A gente conversa mais Certo Obrigada a vocês Até semana que vem Até Gastronomia Tudo de bom Ana Vitória Na Mulher Brasileira Singular É tão singular O jeito que me observa acordar E o meu cabelo não parece te assustar Você incrivelmente não se importa Se eu te chutar a noite inteira é singular Tua vergonha e tua forma de pensar O teu abraço que me enlaça devagar Enfeita todos os meus dias e horas É tão particular E eu encontro e conto com você O meu sorriso quando tem medo acompanhar As minhas histórias quando você para Pra escutar A minha vida quando eu tenho alguém pra te amar De vida É tão singular A habilidade que eu tenho em montar Um arsenal de clichês pra te cantar Na intenção de te fazer não esquecer Que eu nunca vou parar de te chutar A noite inteira mesmo se você brigar Eu te enlaço e não me permito soltar Pro nosso nós não deixar De ser assim Tão singular É tão particular o meu encontro quando é com você O meu sorriso quando tem o teu pra acompanhar As minhas histórias quando você para pra escutar A minha vida quando tenho alguém pra te amar De vida 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 Ana Vitória, aqui no Mulher Brasileira Singular. Deixa eu passar aqui para as mensagens, eu tenho um tempinho, oba! O pessoal que está mandando mensagem é pelo WhatsApp, 984-867-633. Agradeço todas as mensagens já do telefone, do WhatsApp e do Facebook também. Já vi que tem bastante coisa aqui para eu colocar em dia. E, ó, Celi Rocha de Jacarepaguá, mandando uma ótima quarta-feira. E o emoji de coração que eu falo, que fica os olhinhos, tem coração nos olhinhos. Eu ainda não consigo fazer isso, vai com a mão. Vai com a mão, Celi, obrigada. Um coraçãozinho com a mão. Maria Clarice também de Petrópolis, sempre com a gente. Que Deus abençoe você e toda a equipe. Obrigada, Maria Clarice, Deus te abençoe sempre também, viu? Um monte de coraçãozinho. Devolvo todos os coraçõezinhos para você também, muitas flores perfumadas para você, Maria Clarice. Sônia Joia do Caxambi, bom dia, e mandou uma rosa. Obrigada, Sônia Joia. Te mando de volta aí a beleza dessa rosa e também o perfume. Maria Isabel de São Gonçalo mandou uma mensagem linda de bom dia. Texto grande, mas eu agradeço, muito obrigada. Final de telefone 2444 mandando mensagem. Final de telefone 8486 também mandou um oi. Oi, Heloísa de Anchieta mandando mensagem de frio. Tá frio, Heloísa. É verdade, estamos no... Inverno finalmente chegou, né? Final de telefone 8435 mandou pergunta para o doutor Marcos. Olha, já combinamos, né? A gente vai passar para a produção, a produção vai pegar aqui a sua pergunta, passar para o doutor Marcos. E aí, semana que vem, fica ligado aqui que ele vai responder a sua dúvida, ok? Final de telefone 8435. Depois manda seu nome também. Iarani Fardilha de Cordovil me mandando mensagem de bom dia. Disse que mandou um lindo dia abençoado para todos nós, né? Todos da emissora, todos os ouvintes. Obrigada, Iarani. Diz que o sorriso sempre alegra as manhãs. Mas não é, Iarani. Iarani, você não concorda? A gente não tem que ser feliz, ter positividade, bom humor. Acaba contagiando. Como eu falo que a crítica contagia, a felicidade também contagia. E é isso que eu quero passar para vocês, viu? Ah, o chocolate quentinho para repor as energias. Boa dica, Iarani. Gostei. Gostei. Eu vou de cafezinho, chocolate e chá. Obrigada pelo carinho. Paula de Niterói também sempre com carinho aqui com a gente. Obrigada, Paula. Bom dia para você também. Obrigada pela oração, viu? A Sandra, que voltou para falar que estava com probleminha no Facebook. Espero que tenha resolvido, viu, Sandra? Aqui para mim está normal. Espero que você tenha resolvido aí com você a transmissão do Facebook, viu? No final de telefone 3943, também linda, mensagem de bom dia. Muito obrigada, Helena da Vila da Penha. Também mandou pergunta para o Dr. Marcos Sterne. Vamos passar para ele, Helena. Não se preocupe, a produção vai passar para ele. Semana que vem ele vai responder para você, tá? Penha de Belfort Rocha também mandou mensagem linda de bom dia. E final de telefone 0017, também mandou uma dúvida. A gente passa para a produção. Obrigada pelo carinho de todo mundo. Da foto pessoal do Facebook, já já eu volto com mais mensagem e mais conteúdo para vocês. Dez horas, dez minutos. Se você ainda não atualizou o seu CPF no cadastro do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro, ligue para o telefone 21-3386-1422 ou envie os seus dados com o CPF, telefone de contato, endereço completo para o e-mail Clube da Fraternidade, arroba rádio rio de janeiro.am.br Caso ainda não tenha tido tempo para atualizar o seu cadastro, você poderá fazer o seu pagamento mensal por depósito avulso em uma de nossas contas nos bancos do Brasil, Bradesco, Itaú e Caixa Econômica Federal. Veja em nosso site os números das agências de contas, www.radioriojaneiro.am.br Muito obrigada. Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às cinco da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação, rádio rio de janeiro.am.br Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clube da fraternidade arroba rádio rio de janeiro ponto am ponto br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na família rádio rio de janeiro. O que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Essa e outras perguntas são respondidas por Kardec na obra A Gênese, que completa este ano 150 anos. Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, venha participar do 5º Congresso Espírita do Rio de Janeiro. Faça já sua inscrição pelo site www.serge.org.br Cidade maravilhosa Ouve a rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor 1400 AM A emissora da fraternidade Voltamos a apresentar Mulher Brasileira Direto da Redação Lohane Alvim de volta Está trazendo notícia para a gente Eu engajei só um pouquinho Eu tropecei só um pouquinho Não foi muito não, gente Foi só um pouquinho A gente vai ficar séria Porque o Senado aprova o projeto Que define regras para proteção de dados pessoais Lohane traz as dicas aqui O conteúdo da notícia para a gente Isso mesmo, Adriano O Senado aprovou nesta terça-feira O projeto de lei que cria regras Para o uso de dados pessoais na internet A proposta é chamada pelos parlamentares De marco legal de proteção, uso e tratamento de informações O texto já foi aprovado pela Câmara E como o conteúdo não foi modificado pelos senadores Segue para a sanção do presidente Michel Temer O projeto aprovado pelo Congresso É baseado em muitos aspectos No Regulamento Geral de Proteção de Dados Em vigor na União Europeia Desde maio deste ano O texto autoriza a coleta e tratamento de dados Apenas com consentimento explícito E estabelece a opção de o usuário visualizar Corrigir e deletar dados pessoais As empresas deverão preservar a privacidade das pessoas Segundo a proposta As novas regras só passarão a vigorar Depois de um ano e meio da publicação da lei Para que órgãos, empresas e entidades se adaptem Lohane Alvim para o Mulher Brasileira Obrigada pela notícia Lohane A gente se encontra já já no Grande Jornal Até já Ana Carolina aqui no Mulher Brasileira Eu sei que vou te amar Eu sei que vou te amar Por toda a minha vida eu vou te amar Em cada despedida eu vou te amar Desesperadamente eu sei que vou te amar E cada verso meu será Pra te dizer Que eu sei que vou te amar Por toda a minha vida Eu sei que vou chorar Eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Mas cada volta tua de apagar O que essa ausência tua me causou Eu sei que vou chorar Eu sei que vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver ao lado teu Por toda a minha vida Por toda a minha vida Eu sei que vou chorar Eu sei que vou chorar Eu sei que vou chorar A cada ausência tua eu vou chorar Eu sei que vou chorar A eterna desventura de viver Eu sei que vou chorar Eu sei que vou chorar Rodrigo José Nascimento Bom dia família Bom dia Rodrigo Sandra Sampaio Bom dia Adriana Bom dia Sandra Ah o Avila voltou pra contar Que é de Petrópolis E tá muito feliz por ver a gente ao vivo Que bom que você tá gostando Deve tá muito frio aí em Petrópolis Nossa senhora Já tô imaginando Analu Freitas Ela pediu Analu Deixa eu te contar Já anotei aqui Passei pra Cintia Já tá na lista Das listas De músicas pra tocar Aqui no programa Que é o Alan Filho Pode deixar Já tá anotadinho A Dilson Ramos No surf milense Resende Ouvindo a emissora da Fraternidade Que bom Adoro Resende É um lugar muito bonitinho A Dilson Uma graça onde você mora Gil Ferreira Bom dia a todos Um monte de coraçãozinho Obrigada Gil Pela sua mensagem Alexandre Matos também Pediu música Já tá anotado Alexandre Deixa comigo tá Marianela Olá de Buenos Aires Olá Olá Marianela Beijo pra todo mundo de Buenos Aires Brasileiros e argentinos Que curtem aqui a rádio Rio de Janeiro A Elisabeth Ederli Também é umzinha Oi Elisabeth E Cleia Mendonça Moutinho Bom dia a toda a equipe Bom dia pra você também Obrigada viu Pela sua mensagem E pelo seu carinho 10h20 E agora em dia com a saúde São poucas as mulheres que passam imunes pela fase da menopausa E é por isso que acabam procurando a terapia hormonal como forma de aliviar os sintomas Embora suas vantagens sejam um assunto de discussão constante entre os ginecologistas Para esclarecer as principais dúvidas sobre esse assunto Eu te convido a ouvir a entrevista com o ginecologista Romualdo Gama Bom dia doutor Romualdo Seja bem vindo aqui ao Mulher Brasileira Bom dia Adriana Bom dia a você e aos seus ouvintes É um prazer estar com vocês Que bom Eu que agradeço doutor E o que causa então essa diminuição hormonal em nosso corpo? É um fato normal, fisiológico Que acontece ao redor dos 50 anos Na época da menopausa Em que o ovário entra em falência Ele diminui a produção de hormônios dele Porque ele acaba os folículos Os folículos na realidade o ovário funciona Porque o ovário é como se fosse uma cesta cheia de ovos Ao longo da vida Mas são esses ovos que produzem os hormônios Imagina uma cesta cheia de ovos E os ovos é que produzem os hormônios Ao longo da vida A mulher vai como que jogando os ovos fora E a cesta vai esvaziando Chega um determinado momento Que a cesta fica vazia Não tem mais ovos Só tem a cesta Esse momento é o momento que a mulher entra em menopausa Entendeu? Ou seja, por isso que há uma falência hormonal Por isso que cai o nível de hormônios Porque a cesta fica vazia Os órgãos que eram responsáveis pela produção de hormônios Que eram os ovos que estavam ocupando a cesta Eles saíram, foram jogados fora E a mulher fica com a cesta Mas a cesta também produz hormônios Quer dizer, a produção de hormônios Não é só dos ovos Acontece também no que a gente chama de estroma ovariana No ovário que fica Então ele também produz hormônios Então o nível de hormônio da mulher não acaba Ela não fica zerada Ela só cai o nível Uma outra imagem que eu dou sempre A imagem da cachoeira Como você vê um rio E aí cai numa cachoeira Então entre os 40 e 50 anos É mais ou menos A queda na cachoeira Vai diminuindo lentamente a produção de hormônios Mas eu digo sempre assim Mas a produção de hormônios O rio continua depois da cachoeira Depois da cachoeira A água do rio não acaba Tem um pouco de água E a água continua Então o que acontece com a mulher No nível hormonal mais baixo Mas ela continua com o hormônio Mas o organismo dela Sente muita falta desse hormônio E por isso surgem os sintomas Que são chamados de sintomas após-menopausa Ou do climatério Então o que acontece Onda de calor Ressecamento vaginal Operações emocionais Às vezes aumenta o risco de osteoporose Vagina etiatrófica Então uma série de sintomas Que estão relacionados diretamente com o nível de hormônio Começa a surgir nessa época E aí então essa discussão Que você na abertura falou Sobre fazer ou não fazer a terapia hormonal Essa é a questão que seja colocada Então é para poder corrigir Essa carência hormonal E consequentemente melhorar os sintomas E como é que é feita essa reposição hormonal, doutor? A reposição hormonal pode ser feita por várias maneiras Primeiro que ela é epinésica Como é que a gente faz a reposição hormonal? Quando existe perda da qualidade de vida Se a mulher tem uma perda da qualidade de vida Se ela diminui a qualidade de vida dela Por qualquer motivo Por exemplo Alterações emocionais Às vezes Uma queixa bastante comum É exatamente ressecamento vaginal Então tem um ressecamento vaginal E algumas mulheres fazem inclusive Dor, desconforto Que a gente chama de disparionia Dor e desconforto durante o ato sexual E isso muitas vezes atrapalha E às vezes até inviabiliza Uma vida sexual normal e com prazer Então a reposição hormonal consegue melhorar isso Então essa é a vantagem da reposição hormonal A desvantagem é que é uma discussão Que não está muito clara, muito bem Existiria um leve aumento do risco de câncer de mama Mas essa é a discussão Nós sabemos o seguinte Quando a mulher não tem útero E a gente faz reposição só de estrogênio A chance, os benefícios são muito grandes E muito maiores do que os riscos Quando nós fazemos Quando a mulher tem útero E nós temos que fazer então reposição de estrogênio Mais progesterona Aí os riscos são um pouco maiores Porque na realidade eu estou dando dois hormônios E não um hormônio só Então essa é a primeira questão Mas isso mesmo assim Dependendo dos sintomas E do desconforto que tem a mulher Sem dúvida nenhuma Vale a pena fazer a reposição hormonal Se a gente for fazer assim uma Uma avaliação do geral Da opinião da maioria hoje No sentido de fazer ou não fazer reposição hormonal A maioria das especialidades Dos endocrinologistas Dos ginecologistas Que trabalham com a endocrinologia Eles preferem Aconselham Fazer a reposição hormonal Entendeu? Apesar dos seus problemas E aí tem algum efeito colateral Quando a mulher começa A fazer essa reposição? Pois é O efeito colateral é exatamente esse Um pequeno risco Três coisas Pode ter um pequeno aumento de risco Aumenta um pequeno aumento de risco De patologia mamária Enigna e maligna Um pouco mais Aumenta um pouco mais O risco de câncer de mama O risco de infarto Aguda miocárdia E de trombose menores Então Essas três coisas Esses riscos aumentam um pouco Então é isso que se balanceia Mas as vantagens São muito maiores Do que esses riscos Esses riscos não são muito grandes São muito pequenos A forma de fazer essa reposição hormonal É devaliada A gente pode fazer Reposição Por várias Primeiro as vias As vias são variadas A melhor pode ser via oral Mas a melhor via É a via que a gente chama de transdérmica Aquela via que seja Ou via vaginal Ou via transdérmica Então a mulher passa creme Creme na pele E esses cremes de hormônio São absorvidos Essa hoje é disparada A melhor forma É a mais segura E a melhor forma Os efeitos que lá atrás São muito pequenos Quando se faz por via transdérmica Então essa é a primeira coisa E a segunda coisa É que tipo de hormônio fazer Há uma tendência A luz de fazer estrogênio Mais testosterona Mais androgênio Androgênio Que é o hormônio masculino Ele melhora a performance sexual Ele melhora a tono muscular Melhora a disposição Para fazer as coisas Melhora ritmo Melhora a força muscular Melhora muita coisa Então por isso associar estrogênio Com testosterona É uma excelente associação Na mulher que tem útero Além desses dois Estrogênio com testosterona A gente tem que fazer também Progesterona Para poder proteger o útero Está certo? Porque se eu der estrogênio puro Ele aumenta o risco De câncer do endomédio Então para diminuir esse risco A gente consegue Verar esse risco Quando a gente faz progesterona Então ou seja A forma de administrar É variada Ou seja Eu posso dizer Via transdémica Via oral Via vaginal Via Via Diferente Via oral Então é uma coisa E os hormônios Que estão repostos Também são vaniados Eu posso só fazer estrogênio Só fazer estrogênio Na testosterona Ou fazer estrogênio Na testosterona Tudo isso Não é uma receita de bolo Entendi Todo mundo faz isso Entendeu? Ah, você vai depender Dos exames, né? Tem que tomar um médico Para poder fazer isso É Eu estou com Eu estou com o tempo Quase estourado Mas eu quero fazer A pergunta da ouvinte E também aproveito Faço duas perguntas juntas Se tem alguma contraindicação Para alguma mulher Que não possa fazer E aí a ouvinte perguntou Quem já teve câncer Pode tomar hormônio? A Maria Clarice de Petrópolis Depende do câncer Depende Alguns tumores São hormônios dependentes Como é o caso Do câncer de mama E câncer de endomédio Mas outros tumores Não são hormônios dependentes Não é o caso Por exemplo Na ginecologia Câncer de córde útero Então a mulher Por exemplo Estamos fazendo objetivamente A mulher que teve Câncer de córde útero Por exemplo Não tem nenhum problema De fazer a produção hormonal Se a mulher Teve câncer de ovário Também Dependendo do tipo psicológico Não tem problema nenhum Mas se ela teve câncer de mama Ou de endomédio Aí é contraindicado Aí então tem que ser Casa a casa Entendi Então fica aí Para a Maria Clarice De Petrópolis Fica a dica De sempre Ir com o médico Fazer os exames necessários Para ver o que pode Se pode Se não pode E de que forma Vai ser feito o tratamento E Até tinha mais perguntas No geral Vale a pena fazer No geral Vale a pena Está ótimo Gostaria de deixar Contato para a gente Doutor Romualdo Sempre muito esclarecedor Quer deixar algum contato? Eu sou de Celesópolis Eu sou de Celesópolis E atendo aqui em Celesópolis Se você quiser de alguma coisa Está bom? Está ótimo Doutor Romualdo Mais uma vez eu agradeço O senhor é super Explica super bem É super clara A sua explicação Então eu já agradeço Aqui em nome dos ouvintes E espero conversar Em breve Mais uma vez com o senhor Que é muito simpático Obrigada e boa semana Obrigado Adriana Para você também Para os ouvintes Um abraço a vocês Outro Tchau Tchau Rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade Está precisando de manutenção Na sua televisão? Na sua antena? Deseja comprar microfones novos Fios e conversores? Venha para a loja Playcolor Aberta de segunda a sábado Na rua São Luiz Gonzaga 177 Loja Bem no Largo da Cancela Em São Cristóvão Na loja Playcolor Você encontra vendas Instalações E manutenção de equipamentos Eletrônicos E informações por e-mail Playcolor Você que é empresário Pequeno ou grande porte Diretor comercial Ou gerente de mídias De sua agência de publicidade Coloque a Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Na sua programação de anúncios Os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro São formadores de opinião E podem fazer a diferença Na divulgação e consumo Dos seus produtos Entre em contato Pelo telefone DDD 21 3386 1404 Ou pelo e-mail Marketing Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Estamos esperando por vocês Se você é participante Do Clube da Fraternidade Da Rádio Rio de Janeiro E não receber o boleto bancário Até o dia 10 De cada mês Para realizar a sua Contribuição mensal Entre em contato Conosco Para que possamos enviar Uma segunda via do boleto Para isso Ligue 0 operadora 21 21 3386 1422 Ou envia mensagem Para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Lembre-se Não recebendo o boleto Bancário Entre em contato Para emitirmos A segunda via do boleto E continuarmos juntos Na família Rádio Rio de Janeiro Olá, seja bem-vinda Para ser aprovada Aqui no teste de elenco Você precisa representar Uma pessoa que tem Voz ativa na política Vamos lá? Ação! Democracia se faz Com a participação De todos E todas Corta Aprovadíssima Próximo Jovens que elegem E são eleitos Ajudam a renovar o país Aprovados Estão todos aprovados Todos têm um papel Fundamental na luta Pelos seus direitos Seja quem for E como for Ninguém te representa Tão bem quanto você Tenha voz ativa Na política Justiça eleitoral Vem pra urna O Rio amanheceu Cantando Ouvido a rádio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade Voltamos a apresentar Mulher Brasileira Rio Esportivo Adriano Dias Aqui no estúdio Pra trazer as notícias De esportes Pra gente Daquele panorama legal Bom dia Adriana Bom dia Adriana Bom dia aos ouvintes Do Mulher Brasileira Tudo bem Chará? Tudo certo Vamos falar de skate Você sabe que Eu tenho um amigo Eu queria aprender A andar de skate Aí eu tenho um amigo Eu fico Viu falando assim Vamos andar de skate Ele fica Não Adriana Se eu cair nessa idade Não tem mais cola Exatamente Eu incluo nesse time também Eu não consigo Vai ter cola pra mim Não vou conseguir colar As peças de volta Não é? Enfim Mas tem brasileiro Arrebentando lá em solo americano No skate Pois é Mais uma vez O skate brasileiro Foi bem representado Em competições internacionais Desta vez Na etapa da Street League Skate Boring Que foi realizada Melhor dizendo Em Los Angeles Na Califórnia Pela quarta vez consecutiva Kelvin Hoffer Colocou o Brasil Nos pódios Em eventos internacionais Esta etapa em particular Teve uma das finais Mais emocionantes E com alto nível de skate Ele acabou na terceira posição Nesse importante evento Que a partir de 2019 Será qualificatória No Street Masculino E Feminino Para as Olimpíadas de Tóquio Em 2020 Legal E vamos pro vôlei A seleção feminina Confirma a presença Nos Jogos Panamericanos de Lima Pois é O Brasil chegou a terceira vitória Na Copa Panamericana de Vôlei Que está sendo disputada Lá em Santo Domingo Na República Dominicana De virada A seleção venceu A Argentina Por 3x7x2 Parseia de 20x25 25x20 25x15 E 15x6 Avançando A semifinal do torneio Com a classificação direta A equipe também garante O lugar nos jogos Que acontecem no ano que vem Na capital peruana A vitória fez o Brasil Chegar aos 10 pontos E terminar na primeira fase Na liderança do Grupo C Fernanda Tomer Foi o grande nome brasileiro Da partida Com 19 pontos Taísa Bruno Honório E Fran E Fran Também se destacaram Com 11 pontos Cada Vamos falar de atletismo Porque as brasileiras Começam o Mundial Sub-20 Muito bem A Adriana vai contar O Brasil conseguiu bons resultados No primeiro dia do Mundial Sub-20 De atletismo Lá em Tampere Na Finilândia Dos 400 metros Giovana Rosária dos Santos E Tiffany Marinho Avançaram Fabiele Pereira Passou na fase de lançamento De dardo E Valquíria Müller Se classificou No lançamento de disco Já Isabel Demarco Quadros Do Salto com Vara E Wesley Belivaco Aberaldo Do Salto e Distância Foram eliminados Então 4 brasileiros Comemorando 4 brasileiras Mais exatamente E os outros 2 Tendo um resultado ruim Mas é muito bom Para quem está começando agora Os jovens atletas Se destacando nos mundiais E na natação Vamos pular na piscina Sim Aquecida de preferência Porque está frio Tem atleta brasileira Promissor brilhando Lá na França Sim O Matheus Gontsch Ele que é a promessa brasileira Para a Olimpíada de Tóquio Fechou o aberto de Paris Na França Com uma medalha de bronze Nos 200 metros borboleta Borboleta Melhor dizendo Prova Na qual é especialista Além disso Ele disputou provas Em outras categorias E garantiu A nona colocação Nos 100 metros borboleta Décima primeira posição Nos 50 metros borboleta E também E também na décima sexta posição Nos 200 metros medley O resultado Que o atleta Que é natural de Resende No sul do estado do Rio Considerou positivos E o torneio acontece Durante o final de semana Na capital francesa Beleza E vamos para o tênis Porque a Serena Williams Que ou ela Ou a irmã Ganhando tudo Se aproxima do oitavo Troféu em Wimbledon Meu Deus Sim A norte-americana Está cada vez mais perto Desse oitavo título De um evento tão importante Para o tênis mundial A norte-americana Venceu de virada Nesta terça-feira A dura adversária italiana Camilla Giorgi Que ocupa a posição de número 52 No ranking De 2 por 2 7 a 1 Passeagens 3-6 6-3 E 6-4 Com o resultado Ela vai enfrentar Nas semifinais A alemã Julia Gorgs Décima terceira do ranking Que venceu de virada A holandesa Kick Brothers Que ocupa a posição De número 20 No ranking Mundial Legal Adriano Obrigada pelo panorama De esportes Tanto no Brasil Nos brasileiros Quanto no mundo O pessoal importante Significativo No esporte do mundo E a gente se encontra No Grande Jornal Daqui a pouquinho E amanhã Aqui no Mulher Brasileira Com certeza Encontro marcado Até já Até A Jade Marinho Já chegou aqui No estúdio Para trazer notícia Para a gente Bom dia Jade Bom dia Adriana Vamos falar De Expo Universidade É isso? Sim A Zona Norte Vai receber o evento Expo Universidade O projeto Que acontece Na próxima segunda-feira Dia 16 de julho Vai realizar inscrições Para vagas de estágios E jovem aprendiz A Expo Universidade Acontece no Norte Shopping Que fica na Avenida Dom Helder Câmara Número 5474 No Caxambi E vamos falar Da Lerge Que aprovou Uma lei importante Vamos lá A Lerge A Lerge aprovou A lei Que determina A insensão Do pagamento De taxas Para a revalidação De diplomas Nas universidades Estaduais Para refugiados O decreto Publicado nesta Quarta-feira No Diário Oficial Do Estado Garante ainda Que os refugiados Têm o mesmo direito Tanto para certificados De graduação Quanto pós-graduação E vamos falar E vamos falar De concursos Da lá Da Prefeitura De Vassouras A Prefeitura De Vassouras Lançou o edital Com 110 vagas Para o cargo De professor E mediador As inscrições Vão até o dia 22 de julho E podem ser feitas Pelo site IBAM Traço Concursos Ponto org Ponto BR A taxa De inscrição Custa entre 46 reais E você mora Na região De Macaé Tem vaga De emprego Gente A central do trabalho Do trabalhador De Macaé Oferece vagas De empregos Com carteira Assinada Para consultar As vagas Acesse marcar.rj.gov.br As oportunidades São para os cargos De programador De web Chefe de cozinha Costureira Entre outros Obrigada pelas notícias Jade Até que a pouquinho A Jade Já traz a agenda Cultural pra gente Como eu falo Vamos programar Nossa semana E nosso final de semana Até já Até daqui a pouco A Rádio Rio de Janeiro Está inovando E o Clube da Fraternidade Também Não fique de fora dessa Ouça Toda sexta-feira Meio-dia Tem Clube da Fraternidade Com reprise aos domingos 11h30 da manhã Eventos Descontos Benefícios E a prestação de contas Que nós A emissora da Fraternidade Temos com você Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro E você Juntos por um mundo melhor Mulher Brasileira Deixa eu ler um pouquinho De mensagem aqui, gente O pessoal que está escrevendo Pro Facebook Na página do Facebook Estamos ao vivo, viu? Não sabia ainda, não? É verdade! A gente já acompanha A página da Rádio Rio de Janeiro Do Facebook Então é só acessar lá Que estamos ao vivo Você vai poder ouvir E assistir o programa Conhecer a gente Nossa carinha Olha, sou eu, gente Oi! Júlio Rezende Mandou bom dia Bom dia, Júlio! O Alexandre Matos Mandou uma pergunta Pro Dr. Marcos Pode deixar, Alexandre Que a gente vai passar Para ele, viu? A Marianela também gostou E disse que quer Esquecer Medicina Adorou o conteúdo Do Dr. Marcos Sterne Obrigada, Marianela Tomara que você consiga Quanto mais natural, melhor Tereza Monteiro Mandou bom dia Bom dia, Tereza! Mozart Ferreira Paz e bem a todos Muita paz Para você também Mozart, sempre Marília Silva Bom dia a todos Da Rádio Rio de Janeiro Para toda a equipe Do programa Mulher Brasileira Obrigada, Marília Pelo carinho Bom dia para você também Obrigada pela sua mensagem Rosane Santos Mandou beijinho Com coração de bom dia Beijo, Rosane Daqui a pouco Venho com mais mensagem Gente 10h41 Vida Animal E eu converso Com o Dr. Reinaldo Veloso Que é advogado Biólogo e presidente Da Comissão de Proteção E Defesa dos Animais Da OAB Daqui do Estado do Rio Bom dia, Dr. Reinaldo Bom dia Sempre uma satisfação Estar com vocês aqui Muito obrigado Mais uma vez Por esse espaço magnífico Nessa luta pelos animais É, e a gente vai conversar Um tema hoje Super importante, né doutor Porque a lei vai obrigar Pet shops e clínicas veterinárias A denunciarem os maus tratos E o que pode ser caracterizado Por maus tratos aos animais? É, a lei ela diz que Quando qualquer pessoa Levar o seu animal Nas lojas de tosa Por exemplo Nas lojas pets Que fazem tosa Ou até na consulta veterinária E o profissional Evidenciar lá maus tratos A lei determina Que ele tenha Obrigação de fazer Essa denúncia O que é maus tratos? O animal mal alimentado O animal quando fica Preso demais Alguma marca no corpo Diferente do animal O profissional De veterinária O médico veterinário Ele identifica Muito bem isso Só que essa lei Embora seja ótima Embora seja bem-vinda Ela tem alguns detalhes Que tem que ser acertados Por exemplo Primeiro Como o profissional Da loja pet shop Ou veterinário Vai fazer essa denúncia Usando o boletim De ocorrência Ou o termo circunstancial De ocorrência Que já existe na delegacia Ou vamos ter um formulário próprio Ou vamos ter pela internet Com algum tipo de formulário Então Essa lei Ela precisa Ter alguns ajustes Por exemplo Nós temos uma outra lei Que condena Condutas Contra o meio ambiente Animal Faz parte do meio ambiente Sim E nessa lei Prevê que A omissão Você pode ter multa Pode ser advertido Pode ter o seu estabelecimento Fechado Tem até pena restritiva De direito Na lei de omissão Contra crimes Contra alguma coisa Que atinja o meio ambiente Então tem que ter Uma regulamentação Mas é válido Então é isso que eu ia perguntar Essas vezes não tem Regulamentação ainda Ou ainda vai ser feita Já tem previsão Tem que fazer Não, não tem previsão Acho que eles têm 90 dias Para regulamentar Porque tem que ser feito Como é que o profissional Vai fazer isso Exatamente E até porque Tem que ver se Se o estabelecimento Não denunciar O que acontece com a clínica Isso está na lei Tem alguma sanção Para a clínica Na lei não Mas como o animal Está incluído No meio ambiente Tem uma outra lei Que proíbe Condutas lesivas Ao meio ambiente Uma das condutas Lesivas ao meio ambiente É a omissão E aí tem suspensão Advertência Multa Tem vários Fechamentos Estabelecimentos A coisa é muito séria Não é só chegar E colocar essa lei Não tem que ter regulamentado Devia ter discutido Mais com a sociedade Devia ter chamado mais Mas é válida Porque você vai inibir Agora a pessoa Que vem maltratando Seu animal Ela não vai levar Para fazer Porque ela vai saber Que pode ser denunciada Tem esse outro lado Será que as pessoas Que maltratam Seus animais Elas vão levar Eles para Algum tipo de Só animal de rua Que você faça o resgate Você leva o animal Aí você vai constatar Que o animal estava em rua A denúncia não vai ser feita Porque isso é uma denúncia Porque maus-tratos é crime Exatamente Na medida que você leva Um animal Um gato Um cachorro Inclusive a lei Não é só animal de companhia A gente está falando também Animal silvestre E animal exótico Você levou na clínica Ah é verdade Você levou na clínica E constatou maus-tratos Você tem que dizer Que achou O animal na rua Se for o caso De ter achado na rua E tal Porque você levando O animal seu Ninguém mais vai levar Você está fazendo maus-tratos Porque vai ser denunciado É crime Você está obrigando O proprietário da loja A denunciar Fazer uma denúncia por escrito Mas aonde vai ser essa denúncia Pois é Vamos supor Que a pessoa não saiba Levou lá o animalzinho Para o pet E aí o pet fez a denúncia O dono lá O veterinário O que acontece Com o animalzinho Já tem Fala sobre isso também O animal Ali é muito pequenininho Ali tem dois artigos Agora o veterinário Não pode omitir o socorro Vai tratar do animal Entendi Mas vai ter que Junto com Até um auxiliar administrativo Da clínica Fazer essa denúncia Que a gente ainda tem que ver Como vai ser Se vai ser por internet Onde é que vai preencher Ou se vai ser em papel Porque a lei fala em ofício Escrever e tal Mas já pensou O profissional parar toda hora É verdade É um trabalho a mais Que o profissional vai ter Então eu acho que Com alguns ajustes A lei vai ser benigna Mas E é interessante Que você inibe isso No primeiro momento Vai inibir quem vai levar O animal lá Porque quem faz Não vai levar Eu não sei se cura a doença Ou se é ação paliativa Pois é Mas enfim Vamos sempre pensar Que vai ser para o bem Para os animaizinhos Né doutor Claro Deixa contato para a gente Mais uma vez Por favor O nosso e-mail da comissão É cpda C de comissão P de proteção T de defesa E A de animal Cpda.oab.gmail.com Tá ótimo Doutor Reinaldo Agradeço mais uma vez Sempre importante Sua participação aqui Para levar esse esclarecimento Aos nossos ouvintes Até A gente está falando Gente Vamos cuidar dos animaizinhos E se você não está cuidando bem Vai cuidar de você Que você está com algum problema Certamente Mas não é Obrigada doutor Reinaldo Eu que agradeço a vocês Mais uma vez Um bom dia para todos Dessa rádio querida Ótimo dia para o senhor Jad continua aqui com a gente Agora ela traz A agenda cultural Para a gente se programar Né Jad? Exatamente Vamos falar de show Dornando Reis Sim O Cão Dornando Reis Se apresenta hoje Na Arena Número 1 Ele chega com grandes sucessos Que marcaram a carreira A entrada é gratuita E o endereço Na Praça Mauá No bairro da Saúde Para mais informações Acesse a página Facebook Ponto com Barra Nando Reis Oficial Tudo junto Olha você que está estressado Que é quase 99,9% das pessoas Né? Tem Presta atenção Que a Jad vai trazer Uma excelente dica Hoje também acontece A quarta anti-stresse No Barzinga Geek Planet O evento Conta com uma série De atividades Para relaxar E divertir o público A entrada é gratuita E o endereço é Rua Dídimo Número 80 Loja H No centro Mais informações Pelo número 9673 75624 E como eu falo Para os ouvintes Jair A gente tem que cuidar Da gente Você é ouvinte É a pessoa mais importante Do universo Então cuide de você E tire momentos Para relaxar Que são momentos Valiosos Na nossa vida Amanhã Tem oficina Vamos falar sobre isso Sim, nesta quinta-feira Acontece a oficina Criação de mundos No evento Os participantes Serão estimulados A criar personagens Utilizando a linguagem Da pintura O endereço É a Avenida Almirante Barroso Número 25 No centro Outras informações Através do telefone 39803815 Olha, falamos coisas ótimas Para a gente relaxar Falamos de momento Para relaxar A pintura E agora Comédia Que é coisa melhor Do que rir Nesta sexta-feira Acontece mais uma edição Do Impromédia O espetáculo de humor É feito a partir de temas Que a plateia sugere Os ingressos Custam a partir de 30 reais O endereço É Rua Fonseca Número 24 Em Bangu O telefone Para informações É o 2143 6012 Obrigada pelas dicas Jade Eu te encontro já já No Grande Jornal E amanhã também Aqui no Mulher Brasileira Até já Até Mulher Brasileira Peça sua música A Jandira de Guadalupe Pediu Religar e Cristo Com Carlinhos Conceição E participação de Juliane Veloso Desta noite dedicada a Jesus Desta noite dedicada a Jesus Ele que é o pão da vida Ele que é o pão da vida Ele que é um bom pastor Vai conduzindo o seu rebanho A pós-streita do amor Já preparou muitas moradas Ocupação de início a mais Refúgio certo O pão do abrigo Assim é dar Casado vai Ele que é ligado em Cristo Canta o coração e praxe E com ele estoura a luz Com Jesus a alma cresce Ele que é ligado em Cristo Canta o coração e praxe E com ele estoura a luz Com Jesus a alma cresce Tô na fé Tô na fé Tô na fé Tô na fé Fé raciocinada que sustenta a fé Fé raciocinada que sustenta a fé Ele que é o céu da terra Ele que é o verbo vivo Controlador que estabelece Conforme a luz foi prometido Meditamente de unidade Quanto a serviço do amor Manifestando a caridade Com Jesus Seja onde for Ele que é ligado em Cristo Canta o coração e praxe E com ele estoura a luz Com Jesus a alma cresce Ele que é ligado em Cristo Canta o coração e praxe E com ele estoura a luz Com Jesus a alma cresce Canta o coração e praxe Tô na paz 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 Tô na paz, tô na paz Nessa noite dedicada ao reino a paz Seu reino não é deste mundo Hoje a maldade prevalece Se passaram dois mil anos Em muitos não o reconhecem Almas partindo, almas voltando Misteriosa migração Desencarrando, encarrando Esperando o seu filho Que ele religare Cristo Canta o coração e praxe E com ele estoura a luz Com Jesus a alma cresce Que ele religare Cristo Canta o coração e praxe E com ele estoura a luz Com Jesus a alma cresce Que ele religare Cristo Canta o coração e praxe E com ele estoura a luz Com Jesus a alma cresce Que ele religare Cristo Canta o coração e praxe E com ele estoura a luz Com Jesus a alma cresce Pedido do ouvinte Jandira de Guadalupe Relegare Cristo Carlinhos Conceição e Juliane Veloso Tem muita mensagem Muita mensagem no Whatsapp Muita mensagem no Facebook Muita mensagem no telefone Mas eu não vou conseguir falar O nome de ninguém Porque o tempo está estouradíssimo Então eu agradeço muito Desculpe não poder ler Ou não falar com vocês Poder falar pessoalmente de cada um Muito obrigada pelas mensagens no Whatsapp Muito obrigada o pessoal Que acompanhou no Facebook E mandou mensagem Eu estou curtindo as mensagens todas Obrigada mesmo Quem ligou também pelo 338-61400 Também participando Muito obrigada Não vai dar tempo Deixa eu só responder o quiz Quantos dias a mais tem o ano bissexto É um dia Todo mundo que participou acertou Obrigada pelo carinho de todo mundo Eu volto amanhã às nove Que na verdade já já eu volto no Grande Jornal Amanhã às nove com mais um Mulher Brasileira O Claudio Soares já está por aqui E traz pra gente o Plantão Rio Notícias Vamos ficar muito bem informados E muito obrigada pelas mensagens Desculpe não poder dar o retorno pra vocês Mas eu agradeço e até amanhã A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mulher Brasileira Este programa é um oferecimento dos mantenedores do Clube da Fraternidade Seja você também um elo forte Ligue e faça A Rádio Rio de Janeiro